E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online. Se você está querendo jogar no competitivo, está montando o seu deck, mesmo que seja casual, para se divertir com o seu amigo, se você quer se preparar para jogar e ganhar de todo mundo aí na sua loja, ganhar os League Challenge, League Cup, não se esqueça de passar no site da Bazar de Bagdá, lá tem todas as avulsas para você, então já pega um site completo desse. Se você quiser estar participando do sorteio do Tio Sam, basta comprar qualquer produto prêmio ou qualquer lata de Pokémon, não esquece de colocar o código Tio Sam que você já vai participar do sorteio, que vai estar concorrendo a uma arena da batalha, tá? Então site para a carta avulsa, comprar toda a linha de Pokémon, Bazar de Bagdá é o primeiro link na descrição. Hoje a gente vai jogar com um campeão do regional de Belo Horizonte, o senhor Leandrinho que está aí. Está de boa, Leandrinho? Dá oi, pessoal! Tudo ótimo, e aí? Bom demais! Leandrinho que é inclusive do time da Bazar de Bagdá, né? Está aí firme. Ganhamos lá na categoria sênior com o deck de Espeon Garbodor. É um deck que eu tenho um tempinho que não traz aqui para o canal, então é bom estar trazendo uma decklist dessa atualizada. Leandrinho, você treinou muito? Foi com o de menor? Foi com o modesto? Como que foi esse treinamento seu para o regional? O meu treinamento por regional foi, há uma semana atrás, eu estava treinando com o Gardevoir. Aí na quinta-feira, os moleques da van, eles estavam treinando na Bazar. Aí o menor jogou com o Amir, que estava de Metagross, aí ele perdeu. Ele falou que queria mudar, que ele ia montar o Espeon Garbodor. Beleza. Assim que ele montou o Garbodor, eu vi a lista, gostei. Aí eu fui para casa, montei o deck na sexta. Aí eu treinei algumas sortias no online e aí sábado eu fui jogar. Já estava lá no regional e deu tudo certo, passou para o top. E depois do top, obviamente, não perdeu mais, né? Só saiu de lá com o título agora. E já está com a vaga para o Mundial, Leandrinho? Já. Aí sim, e vai certeza. Já falou com o papai, com a mamãe, mesmo se não estiver no top da América Latina. Já. Como que está esse planejamento aí? Já falei. Então beleza, show de bola. Então já, meio ó, um dos brasileiros, então, vocês estão conhecendo aqui no Deck Test, que vai estar representando a gente aí durante o Mundial de Nashville, né? Eu esqueço. Eu não sei se eu vou estar nesse Mundial, né? Tomara que sim. Nashville, vamos lá. Então vamos começar daqui a lista aqui do Leandrinho com Drampo GX, Pokémon do tipo incolor, 180 de vida. Com uma energia incolor, ele dá o Gumi honrado para 20 de dano e descarta uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Mas a graça que o objetivo do Leandrinho, com certeza, é usar o Furioso. Com três energias incolores, ele dá 80 de dano mais 70. Caso qualquer um dos seus Pokémons no banco tiverem dano. Como eu vou fazer esse dano? Eu vou tomar um dano e vou recuar o meu Pokémon ativo? Pode ser. Ou com o próprio Villapoe, né? O Pou Town. Cada vez que um jogador evolui um Pokémon, aquele Pokémon toma três marcadores de dano. Então aqui no caso a gente vai evoluir o Garbodor. Como ele é um Pokémon mais frágil, praticamente não faz diferença esses 30 de dano que ele toma. Em algum caso ou outro vai fazer. Mas principalmente o Garbodor de habilidade não faz muita diferença tomar esses 30 de dano. E ele só vai dar esse boost aí pro ataque do Drampo, o que é muito bom. A gente vai com um Eevee com evolução por energia. Basicamente ligou uma energia básica nele, você pode buscar uma evolução daquele tipo. As nossas linhas de energia desse deck são duas energias em colores duplas. E oito energias psíquicas básicas. Então sempre que ligar uma energia psíquica básica, você vai poder buscar um Espion GX e ligá-lo. Já evolui de imediato, pode fazer essa evolução no turno 1, que quebra a regra básica ali de falar que não pode evoluir um Pokémon no mesmo turno que você o baixou. O Espion tem 200 de vida do tipo psíquico, uma energia psíquica, ele dá o face psíquico pra 30 de dano, o Pokémon ativo do oponente está confuso. É um ataque muito usado, né? Às vezes quando a gente não tem nada, a gente entrega pro Espion GX, né Leandrinho? Pega e fala, velho, deixa confuso e vamos ver se eu ganho um turno por aqui. Aconteceu muito ou não? Como é que é? Aconteceu no top 4, que eu peguei o Henrique, que também é do time. Aham. Teu com o Espion, no meu garbador, eu fiquei confuso. Aí eu fiquei com quase nada na mão, tinha um Guzman, se eu desse esse Guzman eu não teria nada pra voltar na partida e ganhar. Aham. Assim eu fui no dado, nocauteei, e ele ajudava nas partidas como Gardevoir, Mirror. Dá uma segurada, né, de leve. A gente pensa que tem um corpinho meio de tanker, né, esse Espion GX aqui. Ele tem o psíquico também, por uma energia psíquica e duas incolores, vai lembrar que a gente usa double, então praticamente esses outros ataques e o GX dele aqui a gente consegue usar com duas energias, tá? Causa 60 de dano, mais 30 pra cada quantidade de energia ligada ao Pokémon ativo do oponente. Ou seja, é um bom ataque contra a Gardevoir GX, né, aqui também. Se ele montar uma Gardevoir muito grandona, né, lá, e também um Tapulele que todo mundo tem, então pode ser que o psíquico seja um ataque aí que ou gere nocaute ou chegue muito próximo dele. A gente tem também o GX, o Partilha GX, coloca 10 marcadores de dano no Pokémon do oponente, da maneira que você desejar, o que é um ataque bom no começo da partida. Vamos supor que é um Greninja ali, que tem Staryl e Froakie. Se você usar o GX muito rápido, você já consegue um nocaute no Froakie, na Staryl ali, partindo esse dano. Mas ajuda muito a algum Pokémon que o oponente tiver apostado, que for um básico, e ele já tiver colocado algumas energias, você distribui esse dano aí e consegue esse nocaute aí um pouco mais rápido. Não sei se é o GX ideal, né, afinal de contas a gente tem ele, tem o Cura, que pode ser dependendo da situação estratégico, mas eu acho que o GX do Drampa no começo da partida, mesmo que você utilize só uma cópia dele, me parece ser o GX mais legalzinho de usar aqui nesse deck, não? É. Então beleza. A gente tem aqui também, contra evoluções, o Espion X, que tem o Brilho Milagroso. Ele simplesmente, por uma energia básica, ele volta todo o estágio mais acima ali, o último estágio de evolução do oponente, o que se ele tiver evoluído alguém por Doce Haru, o Harikendi, pulando do básico pro estágio 2, ele vai voltar pro estágio básico. Então você tira ali, dependendo da quantidade de dano que tiver nele, ele já é nocauteado instantaneamente. Então o Espion X é um pokémon bem chato em várias situações contra vários decks de evolução. Nós temos 3 Tapulele, que com Toque Assombroso vai buscar um apoiador do deck e vai colocar na mão, e também com Impulse Energia, causa 20 dano vezes as energias ligadas nele e no pokémon ativo do oponente. E o GX dele é o Cura Tapu Cura 2 de dano de dois pokémons seus no banco. Nós vamos aqui com 4 Trubbles, sendo 3 da coleção mais antiga, Breakpoint, e 2 da Soilua 2, 1 da Soilua 2. Por que tem essa variação, Leandrinho? 3 de um e 1 do outro? Por preferência. Por exemplo, o cara não quer usar item, eu uso ele pra descartar uma carta, tentar na sorte. Entendi. Então dependendo da situação, o cara tá amarrando item ali, né? E tem deck também que quase não usa item, né? Então você tenta milar a carta do topo do oponente ali, que seja um item que vai aumentar o dano do nosso Garbador aqui, que com uma energia psíquica causa o Avalanche de Lixo. 20 de dano vezes 20 pra cada item na pilha de descarte do oponente. Então no caso, se ele estiver se segurando ali, a gente pode causar aí, se tiver 10 itens na pilha de descarte, 200 de dano e por aí vai. Então é um atacante muito simples, muito rápido e bate muito forte. O formato teve que aprender a usar menos itens graças a essa carta aqui. E nós temos também um Garbador do Garbotoxina, que se ele tiver alguma ferramenta ligada a ele, nenhuma habilidade mais funciona, o que para vários decks que são totalmente dependentes de habilidade pra realizar a sua estratégia. Temos aqui um Super Bastão, que vai voltar uma combinação de 3 cartas, sendo elas pokémons e energia básica da pilha de descarte. Temos 4 Ultra Bola, descarta 2 cartas na sua mão pra buscar um pokémon no deck e colocar na mão. Ventilador de Campo, vamos com as 2 cópias, eles simplesmente descartam uma combinação de até 2. Ferramentas e estádio em jogo. Nós vamos com 3 Villa Po, que eu já expliquei que quando qualquer pokémon evoluir vai tomar 3 marcadores de dano. E agora nós vamos para as nossas ferramentas, que são 4 faixas de escolha, causa 30 a mais de dano contra X e contra GX, e 4 Pedra Flutuante, o pokémon que estiver ligado a ela vai ficar voando aí em cima da pedrinha e não tem mais custo de recuo, ele pode recuar gratuitamente. Vamos com uma Cerola, volta qualquer pokémon que tenha dano com todas as cartas ligadas a ele pra sua mão. A Bridget, que é o nosso setup ideal aí pro turno 1, vai buscar 3 pokémons básicos no seu deck e colocar no seu banco diretamente. E nós vamos com 3 Guzma, dá alvo no pokémon do banco do oponente, traz ele pra ativo e depois você troca o seu pokémon ativo por um do banco. Cicamore descarta a mão inteira e compra 7 novas cartas, na minha opinião o melhor Draw Power que a gente tem aí. A gente tem também o N, que dá comebacks e tudo mais, e também ajuda um pouco no Draw Power quando você tem recursos importantes na mão, embaralha a sua mão no deck e o oponente também embaralha a mão no deck, e os dois jogadores vão comprar a mesma quantidade de prêmios que lhe faltam. Basicamente é isso, Garbaldor e Espeon. Garbaldor e Espeon é o melhor deck do formato pra você, Nandrion? Acho que é. Muita gente aposta, fica, gera uma discussão, né? Tipo assim, muita gente entre Espeon e Garbaldor, e muita gente entre Gardevoir, né? Fica o meio termo aí, mas sem dúvida alguma os dois decks são bem fortes mesmo, sem dúvida alguma. Bom, a gente vai pegar um deck coloridinho aqui no começo, não sei se você tá treinado pra cima dele, me pareceu que é um Vicambula, eu não tenho certeza, pela coloração do deck. É um Decidueye. É um Decidueye, você acha? Acho. Caramba, nem sabia que Decidueye tava... A gente pegou a mão de online aqui, né? Cinco apoiadores na mão. Isso. 3N, sensacional essa mão aqui, a gente embaralha igual uma criança de cinco anos. Leandrion, quantos anos você tá? Treze. Treze, então mais um ano na Senior, né? Em Baixa Guarda. Olha só que beleza, a gente começa de Tapulele. Da hora a vida. Mas não tem problema, a gente ainda tá podendo da Tapulele, ainda tá podendo bater de Espeon, né? No caso. A gente ganhou, então não vamos bater, né? No turno 1. É. Porque a gente pode dar outra Tapulele, e cara, não... Ok, entendi. Faltava eu finalizar, eu não tinha visualismo. Seu oponente, lá vem ele de Tapu Coco. Boa, muda alguma coisa aqui, Leandrinho? O que você quer fazer nesse começo de jogo? Dá outra ball no Guzman e na Energia. Ok, vamos atrás de uma Lele. Se tiver... Se tiver Bridget ou independente? Tá tudo aqui. Tem duas energias psíquicas nos prêmios. Bridget mesmo? Não. Eu acho que é N. Por causa da situação da nossa mão. Você vai de N? Tá bom. A sua mão tá ruim, mas não tava na hora, talvez, de arriscar o GX do Drampa? O que que... Não, né? Vamos de N. Vambora. Não, usa... Ah, deixa. Fui de N. Eu ia falar pra você preparar o... O GX do Drampa, você já tinha o Espion, mas é nóis. Tamo junto. Liga a Fult. Liga a Fult na Lele? É. Tá. Energia no Drampa? É. Na Lele? Sem energia? Guarda a energia? Sem energia. Sem energia, só o N? Só o N. Então parte. Olha só. Não é que deu bom ainda? Baixa os dois índices. Evolui um já? Já. Então a energia vai nele, né? Partiu. Bom, a gente já fez aquele efeito que eu expliquei lá na decklist e agora a gente encerra aqui humildemente tudo que a gente poderia fazer. Recua, recua, recua. Recua, recua, tá. Tá, então vamos lá. Sobe o Espion? É. Beleza. Espion na frente. Basicamente a gente pode tomar um ventilador de campo, né? E aí depois a gente não consegue mais recuar a Lele. Se tomar um ventilador de campo agora a gente mantém o Espion, que aparentemente é o ativo que você queria, né? Nesse T1. Isso. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Inclusive ele já descartou o ventilador agora. Já que ficou um pouco pior aí de utilizar. Temos uma Lele e provavelmente vamos ter a Lele pra Bridget, né? Ter um padrão aí do nosso formato atual, que é a querida Pokémon Company. E as oito incríveis pessoas que trabalham na Cratchers, que são as pessoas responsáveis pela parte estratégica desse jogo, definiram, né? Eles sabiam que a gente ia caminhar pra isso. Senão eles tinham consertado a Bridget, eu acho, como uma errata da carta. Tinha falado que não podia trazer nem X ou um X ou um GX e três básicos normais. Se igual aquele, ele usou a Bridget de uma forma honesta, vamos dizer assim, né? É. Olha só, e a gole só pode. Nem o que eu pensei, nem o que você pensou, tava todo mundo errado, no fim das contas. É. E aí? Evolui o Eevee. Liga a double na frente. E com essa double na frente, como o Tapococu tem duas, é por carta de energia? Por energia ligada. É por energia ligada. Então tá aumentando 60, né? Então tá suave ainda. Esse vilapô. Vilapô em campo. E knockout. Só, né? Mais nada. Só. Psíquico, então, 60 mais as duas energias ali no coquinho. 120. Se a gente, a partir do próximo turno, se a gente tiver energia na mão, você quer preparar o Drampa pra ficar furiosando aí pra cima dele? Ou não? Você que já treinou aí contra a gole só pode, qual que é a melhor play aí do Garbodor contra ele? Energia no Drampa. Energia no Drampa mesmo, né? É. Vamos tomar um Gusminha. Ele já chamou o Drampa, inclusive. Ele faz os dois goles só pode, tomando 30 de dano e passa o turno. Não tá muito bem, não, lá, viu? Não tô muito afim de dar esse N, não. Você quer dar o N nele mesmo, sim? Não, não precisa. Dá... O Gusma. Gusma no Remorade ou... No Golisso pode. Golisso pode. Sobe o Espion. Espion na frente. Energia no Drampa. Dá o GX. Ok. E você quer dar o GX em quem? No 60 no Remorade. Ok. E os outros 40? 20 em cada Glyphs ou pode. Opa! Então vamos discutir sobre isso aí. Tem alguma conta mágica pra você querer deixar ali com 160 de vida? Não, porque... Se, por exemplo, ele consegue... Não, peraí, deixa eu usar conta. Você não quer deixar alguém com 150 porque o Furioso não precisa da faixa e consegue levar? É, então põe os 40 no da frente. É, pode ser só 30 e a gente põe 10 aqui no de trás, pode ser? Pode. Que aí eu acho que fecha o dano da mesma forma, entendeu, depois? Porque se tiver a faixa de escolha, também vai levar o outro depois. Já era o suficiente, né, aqueles 30, mas... Ele simplesmente desiste e pronto. Já passamos por cima do primeiro. Golisso pode. A carta da partida foi o Sr. Espion. É. Bom, não joguei de Garbodor, hein? Agora a gente vai pegar um Greninja. Eu odeio esse deck, Leandrinho. Pelo amor de Deus, ganha dele. Ele tá com a moeda do Espion. Tô chateadíssimo, tô com inveja. Olha lá. Essa moeda do Espion ganha na Espion Box. Com aquele Espion... Promo? Aquele Espion Full Art regular. Ah... Que vem o Uberon junto? Isso, vem o... Vem um bonito, né, um Promo, e o outro do que vem no Booster. É. Na minha conta normal do online eu tenho isso, mas nessa aqui da Pokémon eu não tenho. Bonita. Bom, ele tá com o sleeve do Beta, aparentemente é um cara old school, viu? Ah... E aí, Leandrinho? Complicado, hein? Parece que pede N. Energia no IV. Tomara que não esteja nos prêmios, não está. E N. Bom, parece bem agressivo, né? Ah! Calma. Ah, entendi. Meu Deus. Sim. Aqui a gente vai ficar com menos... Menos carta na mão, entendeu? Aí o online... Caramba! Queimei. E aí, você quer trazer alguém nesse turno 1 com essa outra boa, ou...? Garbador. Trubish. Trubish, tá. Descartando? Energia e Choice. É, a Choice é um zero à esquerda nessa partida, né? Trubish, o comum ou... Só e lua? Só e lua. Beleza. E partiu, né? Acaba aqui as nossas ações. A gente teria a opção de recuar o Esper, mas não faz sentido algum. Ó, se ele não tiver o Oli... A gente já começa levando um, né? No próximo turno ali. Double. Não é muito... É muito preocupante, Leandrinho? Tipo, se eu der, por exemplo. A gente coloca a Double aqui, vamos perder uma energia no Cicamore. Já vão ser duas na pilha de descarte. É um pouco preocupante ou não? E ele vai atrás do Oli, sim, viu? Aparentemente. Não, porque você... Não, ele vai atrás da Lilian. Porque você utiliza Super Rodion Deck. É, uma, né? É. Isso que eu ia perguntar se dá pra fazer o setup normal do começo do jogo. Não é tão preocupante assim. Nossa, mas eu tô com vontade demais de dar o GX, na verdade, em vez de bater, mano, no próximo turno, pra fazer aquilo que eu falei pra você. Coroa. Não paralisamos. E aí, GXzinho ou não? Nossa, e essa Bridget agora? Deu uma na frente? Bridget. Beleza, eu ia falar. Será que é Bridget? Eu acho que é Bridget. Trubish. Dois Trubish. E só? E... É, deixa eu... E uma Drampa. É, Drampa é bom, hein? Se Drampa bater 150 e ele tiver evoluído com o Villapô, o problema é que a Villapô tem que entrar o mais A possível nessa partida. É. E aí, e o GX? É o GX ou Psíquico? GX. Bate no da frente ou... Com energia ou... Energia, né, velho? Vamos começar. Vai voltar pra mão dele, mas... Que ele baixe a energia de novo. Que ele perca a energia do turno. Tá aí, contra a Greninja, comprando dois prêmios. Logo no turno dois. E duas partidas eu ia falar que o GX do Aspion eu não gosto tanto, mas acabou que foi bem importante, né, nas duas. Gerando bons nocautos. Leandrinho, quantos regionais você já jogou? Qual temporada você começou a jogar Pokémon do CG? Eu comecei há duas temporadas atrás e joguei três regionais. Entendi. Terceiro regional. E você é de São Paulo mesmo? Sou. E seu pai que sempre leva, viaja com a família ou não? Você vai com algum tio, avô? Como é que funciona? Quem que vai com você, te acompanha geralmente nos torneios? Meu pai. Seu pai gosta da comunidade? Gosta do jogo? Tem gostado de você participar disso daí? Sim. Ele tem o... Você sabe o que ele acha do jogo? Ele gosta de você estrategicamente, assim? Caramba! Só tem um! Fiquei chateado agora por ele, hein? Sim. E aí? Garbodor? Garbodor? Põe a muscula no Garbodor ou não? Você não tá preocupado com isso? Double no Drampa. Se calma. Certeza. Não. Liga a choice no Garbodor. Liga a choice, né, no Garbodor. Eu acho que... A gente tem os Guzma, né, da vida. Tá suave. E agora? Psíquico pro nocaute? É. Você quer trazer alguém, na verdade? Não, né? Quantos itens tem um discard? Um? Só um. Só a Evossoda. Só o nocaute. Caramba, cadê a Vila Polo, Leandrinho? Sempre que precisa da Vila Polo, ela não vem, mano. Tô começando a... Tô ficando chateado com isso aí. Bom, vamos lá. A gente vai ter, talvez, um Greninja esturno. E nós temos um Greninja esturno. Energia. E aí? Ele vai bater na gente como, hein? Ele vai bater de parabilidade, ele vai bater mais dano, né, cara? Ele vai de corte do luar, não? Oitentinha? É. Será? Vai dar oitenta pra... Oitenta voltar... Sessenta voltar pra energia pra mão. Entendi. Porque ele acha que a gente não vai conseguir dar o nocaute. Não, a gente consegue dar o nocaute ridiculamente fácil, né? Na pior das hipóteses, põe uma float nesse Espion, energia no Drampa, nocaute. Ou não? Você não ia dar essa play? Eu ligaria a float no Espion... Não, no Garbodor e recuaria. Ah, entendi. Você quer pagar o custo de recuo. Você paga o custo de recuo. Tá, ele bateu, voltou a energia pra mão. Então, tá. Energia no Drampa, então, pra fazer o nocaute? Sim. Então, tá. Dumbledore no Garbodor. Tô pagando o custo de recuo. Com a Psíquica? É. Você quer dar alguma coisa ou não? Só o nocaute? Não precisa. Também acho que não precisa. Humildade. Segura aqui. Tá tudo bem. Agora é o seguinte. Tinha que ter como. Mas a gente não tem nada pra buscar uma faixa, né, cara? Se viesse uma faixa aqui, a gente ganhava o jogo, né? No próximo turno. É. Mas sem faixa... Sem vencer. Sem como ganhar. Ele tem quantos ele tem nesse card? Or? Um, dois, três, quatro. Quatro. Certo. Ainda é insuficiente. É. E ele concede, tranquilo, mais uma partida muito estável, né, do deck. É. Pô, Leandrinho, tamo aí. Dois, zero já na gameplay. Vamos à próxima, vai. Tomara que seja uma Garbodor. Bora, a gente tá fechando só Tier 1, hein, quase, do formato. O Greninja, eu não concordo se é Tier 1, não. Me perdoe aí, Gustavo. E olha aí ela aí, como ela vem. Será que é Gardevoir? Não, né? É Rainbow, né? Por ser noturno e tal. Acho que é. Deve ser Rainbow Force, né? É. Vamos enfrentar a Mila, que tem um avatar masculino. Talvez seja o Mila. Não sei dizer. Tô confuso. Tal, temos um belo Mulligan. Não temos mais Mulligan, mas tem Mulligan de lá. E não, hein? Parece que é... É psíquico com Zoroark GX, na verdade. Eu não sei o que é o fada nessa gameplay, sinceramente. Eu acho que... Ah, eu acho que é... Gardevoir com Zoroark. Gardevoir com Zoroark? Falei? É isso mesmo. E aí? Como vamos pra essa play aqui? Baixo o Aspel. Liga Float no Trebish. Escamar. Sem Energia? Sem. Beleza. Baixo o Vilapô. Certo. Dá outra ball na... No Gusma e no N. Tem? Tem... Não, não tem. Então busca o Drampa. Não temos mais Aspen, um GX. O outro está nos prêmios e um no descarte. Energia no Drampa e é isso? Recua e... Bate. Vinte. Por que não, né? Era vinte ou era o GX, hein? Agora eu fiquei na dúvida, hein, Leandrinho? Era vinte, porque no próximo turno você tem o Cicamar pra utilizar. Então não precisa. Entendi. Olha. Beleza. Estamos colocando dano humildemente na mesa. Você conhece esse deck, Leandrinho, Zoroark e Gardevoir? Faz sentido pra você? Você acha que é forte? Não é muito pesado, não? Não. Eu achei na... Eu achei que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Você quer baixar mais um Trubish ou não? Porque o Zoroark vai bater de acordo com os pokémons. Você tá meio chateado quanto a isso? Não. Não. Deu bom na frente. N. Sem Zoroark. No próximo turno não tem Zoroark. Mas tem Gardevoir e a Gardevoir tá batendo a gente bom, viu? Dá o Super Bastão. E nocaute. E nocaute. Ok, Zorua dormindo ali na sua mamãe Zoroark nocauteado. E agora a gente compra o Espeon aí. Mais uma vez ele vai acabar sendo ofertado aí, não? Tá bom? Ó. É o primeiro item ainda que ele usa. Segundo. Nossa, quatro itens. Foi bom, hein, esse turno? É. Bom, ele precisa de uma singela energia pro nosso nocaute. É. E como que é a nossa volta aqui, hein? É... Energia no Trubish e escamar. Se ele não utilizar ele. Mas ele vai de N. Ok. Sobe o Trubish. O Flubish. Dá o Trubish na Double e na Energia. Certo. Pra... Tapulele. Isso aqui é em busca de quem? Ele tem seis cartas na mão. Hum... Skamor... N... Acho que N. Não, Skamor. Skamor. Partiu. Tem que ser agressivo, Leandrinho. Vamos pra cima deles. É isso aí. Evolui. É... Com o Vila Poe ou sem Vila Poe? Você quer evoluir? Com o Vila... Continua com o Vila Poe. Tá. Tirar a sua faixa, então. Energia no Trubish de trás e... Vai. E escamar. Bora. Uma mão inteiramente nova. Ó, foi... Foi bom. Vai. Foi legal. Foi. Só que o Espion não tá querendo jogar nessa partida, não, viu? Tá difícil. Evolui o grabador... O Trubish. Pra grabador... De habilidade ou... De habilidade. Beleza. Beleza. Choice. Bate com a Choice. É. E é isso? É. Ok. Não temos mais nada. Parando a habilidade. Ele já começa a preparar uma outra Gardevoir ali. Vai de N. O Espion... Eu fiquei assim... O problema é que ele fez essa daqui no braço, né? Não foi... Não ia ser útil o Espion na próxima. É. Bom, e agora com essa mão aqui? Você vai de Tapulele ou você vai de Espion? Como que é? Tapulele. Bila, pois? Calma. Partiu, né? Tomara que venha a Double, hein? A gente mandou uma Double de graça. Não temos Double. Não temos energia sequer. Basta o Trubis. Float um Grabador. Dá! Calma. Você quer dar Tapulele pra alguma coisa antes? Não, não precisa. Você nem vai usar Tapulele? Não, não precisa. Tá bom, então. Passa. Passei. Aí, ó. Tá saindo cara, hein? E já foi o Super Bastão, né? É. Mas tá bom. Não vem, não vem, né? A gente vai ficar se culpando de alguma coisa? Não tem muito o que fazer. Olha, gostei da Play dele, hein? Nossa, gostei mais ainda da Play dele. Não tava matando, né? Faltava uma. É. E agora? Trubis. Trubis, garante a Float lá, né? Em qualquer coisa, se vier energia, uma energia que seja psíquica. Não, precisa da Double. Float aí. E ele? Não. É ele. Tá. Não, mas se vier só psíquica, a gente bate espion, não? E tira essa Gardevoir dele de dar vista aí. Aí só veio psíquica. Porque aí a gente não calteia. Então fez assim. Ultrabom na energia e no Tapulele. Pra... Gargodor? Gargodor? É. Tá bom. Achei ousado. Na Lely e na energia. É. Não tem Gargodor. E agora? Ai, meu Deus. Ivi. Não existe mais Gargodor no mundo, tá? Tá. Porque a gente não tem mais Super Bastão, não temos nada. Agora vamos de Espion mesmo? É, Espion. É. Pronto, volta a Gardevoir pra mão. Suave. Perde quatro energias aí, de boa. É, vai ter um Gargodor nos prêmios. Em algum lugar, em alguma situação. Estamos ficando sem recurso, hein, Leandrinho? Leandrinho, recurso aqui vai ser um negócio importante. Tem quantos vilapô no Descartes? Acho que duas. Duas. Dá um ventilador no paralelo. Tramxene. Preciso só da energia. De uma energia? Como assim? Energia no Ivi. Sim. Olha como vem, rapaz. Outro Espion. Só que agora com outra nomenclatura de Ultra Rara. Float no... É. Float no Espion. Choice. Choice. E ataca. Amém, hein? E ficou confuso. De cabeça pra baixo. A regrinha básica, né, cara? Confuso é uma coisa meio confusa. Então uma carta de cabeça pra baixo é uma coisa confusa. E deu coroa. Que pena. Que pena, amor. Olha só. Outra faixinha. E aí? O que você quer fazer, estúdio? Só bate. Nossa, se ele for nocauteado no... Agora ele... Agora é essa energia que ele colocou aqui. Eu não entendi muito não, viu? Não fazia sentido, cara. Era melhor ele ter apostado em montar uma Gardevoir em algum futuro, sabe? Não fazia sentido nenhum ele bater 80. É. Não mudava nada. Essa energia ele tinha que ter posto aqui. Acontece, né? Acontece. Nossa, e ele vai... É isso aí. Parabéns, campeão. Agora ele vai fazer a roleta, né? Olha lá. Depois dessas duas arriscando de jeito aí, ele vai de roleta agora, certeza. Hum... É... Give. Faz mais um Esper? Faz. Tá, pra mim você ia tentar ganhar a partir desse turno, mas... Com cautela, né? Sempre. Então partiu, né? Não tinha o que fazer? Dégida. É. Ah, deu tudo errado aqui, hein? Pô, a gente tinha que ter guardado esse espacinho no banco. Será que não? Leandrinho. Era pra ser da Guzman. Sério? Sério. Pra quê? No... No... No house. No house, mas sem energia, né? No caso. Foi mal, então. Me desculpem, gente. Tudo bem. Eu vou topdecar a double no próximo turno? Tá suave. Aí vai ter sido bom os meus dezinhos aqui, ó. Ó a double, como vem. Sou profissional nesse jogo, Leandrinho. Escuta. Não, era o GX. O GX. Por quê? O GX não ganhava. Como que eu ganhava? Não ganhava. Não ganhava. 40 na frente e 60 atrás. Não, desculpa, mas calma. Tá tudo bem. A gente vai ganhar, Leandrinho. Você tá... Você tá... Você tá... Estressado. Tá tudo bem ainda, Leandrinho. Tá tudo bem. Mas o erro foi meu mesmo. Tá certo. Eu errei. Desculpa, gente. Comecei a jogar sem escutar aqui. Vamos que vamos. Mas você viu que eu senti a double, né, mano? A double... Eu tava contando carta aqui já. Falei, cara, tem três cartas no baralho só. Tá na hora da double, mano. Porque as duas estavam no deck. Não tá no... No prêmio. 25% de chance. Putz. 50% de chance. Bom, agora a gente vai tomar um win pra um e vai me perder o jogo, Leandrinho. Tudo porque você me apavorou com isso aí, ó. Olha lá. Ele vai comprar duas cartas, vai fazer duas Kirli. E agora a gente não mata ninguém mais nesse turno. Eu só não mato mesmo. É, continua matando. Não tem o que fazer, Leandrinho. Tá vendo? Não precisa de estressar. Você quer matar quem? Fala pra mim. Você que sabe. Tanto faz. Põe a roleta pra girar aí, Mila. Poxa vida. Ah. Olha aí. Ainda vem energia. Cara. Vamos ganhar, né? Vamos pra próxima. Vamos pôr todos os danos aqui porque a gente é desses. Mas o GX foi bom porque eu bati duas vezes no Zoroa, tá vendo? Leandrinho, visão, Leandrinho. Visão. Era dar 10 de dano, cara. Perdeu o turno pra dar 10 ali, ó. Leandrinho, a gente atropelou só o deck do formato absurdamente. Foi tranquilo, hein? Foi assim no regional também? Foi suave assim? Foi. Vai, então, bom demais, velho. Só. Agora paga as pizzas. Com dinheiro do regional, quando precisa. Na reunião de família aí, toda quarta-feira, assistindo o jogo do Corinthians ou do Palmeiras. Será São Paulino não, né, Leandrinho? Por favor. São Paulino não. Tudo menos São Paulino. Ou não? Corinthiano. Hã? Corinthiano. Amém, né? Amém. Pelo menos, né? A gente vai gerar essa discussão aqui. Eu nunca fiz essa discussão direito no canal, mas é porque... É melhor evitar. Eu torço pro Goiás. E o antes de vocês querem me ofender, agora a gente vai pegar o seu deciduai. Que aí é Rogue. E o cara é o... É o Deus do Sax. Eu acho que ele queria ser o Deus de outra coisa, mas não deixaram. Pokémon compra e não deixou ele pôr o nick dele. Do que ele queria. Mas é o Deus do Sax. Pra mim, o Deus do Sax era aquela foca que toca na piscina e fica girando infinito dos memes. Ela é muita gente boa. Leandro, o cara não deu Bridget e ele tem três Rollet. Tá certo isso? Bridget pra quê? Olha aí. Tá certo isso? Claro. E a gente pôr no Double no Eevee, porque não tem energia? Como que vai ser isso aqui? Nem vamos, né? Vamos dar Bridget e pôr Double em outra pessoa, né? No Drampa. Eu fiz isso na final do Regional, que eu peguei o Volcanion e eu liguei Double no Eevee. E aí? O que mais que aconteceu? Aí eu montei o Aspa no outro turno e aí eu fiquei batendo. Tá com medo, ó. Olha lá, ó. Sempre que alguém fizer uma jogada a lá, Gabriel Modesto, dessa, energizar o Pokémon do banco, o cara tá jogando na defensiva. Obviamente. Tá aí, é nóis, tamo jogando. E aí, partiu, Bridget? Sim. E aí? Dois Trampish. Sem Drampa ou com Drampa? Com Drampa. E aí, você ainda quer dar outra bola em alguém ou energia no Drampa? É. Você quer dar outra bola em alguém, tipo... Não preciso. Agora não. Não. Então partiu. A gente fez o mesmo turno, só que... Na humildade. Enquanto ele tem três Corujinha, três Hedrig ali, ó. Caramba, eu gosto muito dessa carta, véi. Puts, eu curto esse negócio aqui, viu? Doublezinha 30, você conhece, né? Conheço. Nossa, ele fez no doce raro. Caramba. Tá quase levando, viu? Não, deixa eu ver. Se ele fizer outra, ele leva. Leva o Eevee. Leva até o Trampish, se ele quiser. Ele precisa da Double ainda. Ah, mas, Leandrinho... A Double. É um recurso humilde. Flash ou Vintão. Isso. No Eevee não, no Eevee não, no Eevee não, no Eevee não. Cara, qualquer um. Menos na Drampa, né? Mas tudo bem, ele jogou certo. Ele tem quantos itens nas cartas? Dois. Espera mais. Não tá na hora. Esse Lachios tá apanhando pra Psico? Tá, né? Como todo bom Pokémon Psico. Eu cheguei numa semana antes do Regional, eu joguei um League Cup aqui. De Swype. Sério? E aí, como foi? Eu fiz dois, três, um. E isso te deixou no Top 4? Não. 3, um, um? Não fez Top 4? Não. Nossa, mas foi apertado, então, hein? Eu fiquei em sexto por 8. Entendi. E aí, Leandrinho, como vamos aqui? É, grab o door. Certo. Energia na frente. Outra ball. Descarta a outra, a outra ball e a Lele. E pegou o grab o door. Não tá onde? Não tá aqui. Só tem o Thresh Valanche. E aí? Pega o... O... Esse. A Valente de lixo. Tá. E aí? Com faixa de escolha ou sem faixa de escolha? Põe uma faixa. No... É. No extra. E aí? E aí? E aí? High five aí, ó. Dimitri. Uh! Caramba, mano. Por que o grab o door prize é nas partidas que a gente mais precisa parar a habilidade do amigo? E por que o portal nunca vem, velho? Eu tenho raiva do portal. Para dar vontade de não usar, entendeu? Porque sempre que o cara evolui, é estágio 2, nunca vem. Pós-trâmite. E bate. Isso aí. Cara, por que eles não fizeram essa carta ser mais roubada ainda, né? Não custava nada ter sido... Aí, ninguém põe carta roubada. Cara, esse Vulpix, ele podia ser tipo Shine Ultra, blá, 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 blá. Mas não, ele é uma carta comum e você nem consegue comprar ele. Porque ele vale menos de 50 centavos. Tá vendo? O povo falando que a Pokémon só faz carta boa roubada. Cara, não é verdade. Vulpixinho, mano. Vulpixinho é porque ele é básico, né? Mas merecia ser um negócio mais elaborado aí, viu? É. Acho que a carta mais cara que a gente tem de Vulpix, como ele não foi promo de liga, Cipá é o Foil da Toy R Us, que deu na Toy R Us. É esse Vulpix aqui e fica a logotipo da Toy R Us, bem aqui. E ele é Olo, aqui. Ah. Na neve. Broken, né? Tinha que fazer um Vulpix dourado. Claro. Aí, já pensou, cara? Já que eles estão na vibe, podia fazer o Vulpix, o de fogo, com esse mesmo ataque. Aí eu ia achar louco. Ia mudar alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Caramba, mano, a gente pegou uma mão muito ruim, cara. A gente embaralhou igual uma criança de 5 anos agora e pegamos 3 pedras flutuantes. Parabéns pra gente. Você quer construir o Aspion na energia básica ou não? Só Double mesmo e... Não. Porque agora que ele fez isso aí, a gente pode bater de drampa, né? Agora que ele flechou esse Trubish... Você precisa de uma Choice. Pois é, eu ia falar pra gente pôr essa Choice no Drampa, viu? Agora já era. Agora não adianta. Eu quero a minha PouTal. Cadê a minha Vila Pou? Vila Pou. Olha lá, 30. Pou, cadê? Ah. Não compramos. Ah. Você não deu o GX ainda, né? Não dei. Dá. Mas não conseguimos dar o GX. Energia no Drampa. Ventilador na float. Do cara. Gusma. No Desloi. Sobe a Drampa. É. Quer pôr Float em alguém? Não, não precisa. Só põe 150 lá e estamos suave. É. Isso aí. Caramba, ele tem uma carta na mão. Oh, o seu jogado foi ótimo, Leandrinho. Porque ele tem... Eu nem tinha visto a mão do cara, velho. E esses treinos online é meio difícil. Porque aqui, ó. Eu não tô vendo a mão dele. Quando a webcam tá ligada, que a webcam tá ligada agora, na gravação do vídeo, fica um aviso aqui pra mim. É bem aonde mostra a mão do cara. Então eu nem vejo. Mas aí o filho da mãe, ou ele topdecou esse Cicamore, ou ele passou com um Cicamore na mão. E agora ele vai flechar um milhão de vezes. Ele vai flechar tudo no Trubish, tá suave. Mais ou menos, né? Que o Drampa parou de bater, né? Já que ele fez isso aí. Mas tá levando o Drampa, não tá ou não? 80, 80, leva na... Não leva! Que oubado! Falta 10. Putz, Leandrinho. Esses 10, agora eu fiquei chateado, viu? Tem quantos itens nos cartes dali? Tem um, dois, três, quatro, cinco... O Garbodor leva ele. Não leva? Ah, leva. Ô! Ô, você não leva. Ainda mais com esse Cicamore que a gente comprou aqui agora, meu amigo. A gente leva quem a gente quiser. É. Float em todo mundo, né? É. Não. Claro. Por que não? Nós não vamos dar esse Cicamore, não? Vamos. Esse turno? Ué, então float em todo mundo, aí. Energia. Você quer, pô, você quer, pô, você quer, pô... Entendi. Você quer guardar pra colocar a faixa musculosa num Garbodor? Isso. Você acha que vai ser chave? Acho. Em algum momento. Tá, eu vou pôr energia, então, no sem float, tá? Tá. Então partiu, então, no Cicamore. Manjei. Manjei a play. Tá aí a faixa. E aí, recuou? Bateu de Garbodor pra fazer o knockout? Recuou. Ultra ball. Não, calma. Recuar é uma ação. Aí sobe quem? O Garbodor? É, Garbodor. Ahn. Aí você dá o traball. No... No... Na... No Scamore. E no Energia. E no Gozman. Não, é. Na Energia mesmo. Buscar o Espeon. Baixa o Espeon? É. Ainda não. Pode bater? Pode. Ok. Ó, pegamos o... Pegamos o que eu queria, né? Mas agora, sem Tramish, tá... Lamentável a situação. Tem quantos Tramish não descarte? Um? Tem só um. Tem um Tramish não para eles, então. Sim, senhor. Sim, senhor, Leandrinho. Pessoal, vocês que vivem falando aí, por isso que a gente tá trazendo aqui mais uma vez um jogador da Senior, que muita gente gosta. Eu sei que muita gente é dessa faixa etária e acha o máximo. Eu também acho o máximo. E vocês tão vendo, tanto que esses meninos jogam, né, velho? Os meninos jogam arredondinho, mano. Aí, o Leandrinho vai fazer 4-0 aqui, né, mano? Que nós vamos ganhar desse doé aqui, né? Tá meio que na cara que vai dar bom. O cara tá demorando. Nossa senhora, gostei desse Camorra dele, viu? Mas perdeu o Pokémon. Só tinha Pokémon. Tinha uma Harikange no meio ali, viu? Aumentou 20, então, hein? Ele podia tanto flechar alguém do banco. Cara, eu ia ficar tão feliz. Mas ele vai flechar alguém do banco, né? Porque se ele tá com esse Latios, ele quer bater com o Latios. É. Ele baixou o Stapocock agora ou ele... Ou ele já tinha Stapocock... Ah, beleza. Putz, foi uma escolha meio... Não pareceu boa, né? Olha como vem esse Deciduai, hein, ó. E morremos, tá? Ah, tá. Sobe... Gabadar. Float. Vila Poi. Ah, é. N? É. Tá. Como eu quero uma Double, viu? Porque a gente quer bater de Espion, né? Olha, foi a última carta. Dá o... É, o... Super Rod. E aí, volta o quê? Um Trubish e duas energias. Dois Trubish. Dois Trubish e uma energia? É. Então foi. E aí, Double no Espion e... Bate. Sei lá, 180, né? Caramba. Alote. Gosto. Se eu não me engano, essa é a lista do Andrew Mahoney que ele montou. Andrew Mahoney, brother nosso. Nossa, aquele que tocava com o Brunão, né, cara? Duplo sertanejo lá, o Bruno e o Andrew Mahoney. A galera já fez essa piada várias vezes, então eu quero continuar fazendo ela antes que alguém faça nos comentários. A gente, pelo menos, fez ela no vídeo. Ela é idiota? Super, né? Mas tudo bem. E o Mahoney é com H, cara. Como assim pode existir um Mahoney com H? Não acredito que eu tô vendo essa Max Potion. Ele deu um misplay. Ele deu um misplay? Era pra ele ter recuado primeiro. Era pra ele ter recuado primeiro mesmo. Deu um misplay. Sax God, você deu um misplay. Você foi corrigido pelo sênior. Leandrinho. Time Bazar de Bagdá. É nóis, Debbie. Uou! Ou não, né? Ou não. Ele tava suado. Ele só quis causar um tumulto aí. Um rebulixo. Tem quantas choice no descarte e ventilador? Um. Um ventilador. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 140, quatro, cinco, sete, sete, sete. Não. É, a gente vai dar tablele pra saca, mano. Beleza. Vê se tem ventilador de energia no deck. Tem demais. Tem. Qual que é a play que você tá querendo, Leandrinho? Explique-se. Dá o ventilador na float do Garbodor, na float do Latios. E liga a energia no Garbodor. Pra dar uma low card no R-T-E-U-S. Ou até mesmo... Não, com o Drampa não dá. Não, só com essa play aí sua mesmo. É a única que dá. Ele tem quantos itens nos cards? Só que só tem... Só tem... Só tem uma, mano. Você só consegue dar 160. Não dá, não. Mas aí você quer tirar a float do Garbodor e aumentar mais 30. Aí dá. Aí fecha o dano. Certinho. Um, dois, três, quatro, cinco... É, sete. 6, 40, 5, sete. É, não mata. Precisa... Mata se fizer a play inteira que você falou. É. O ventilador... Não veio nada. Não, não. Veio tudo. Não veio a... A... A Muscle. É. Faltou a Muscle. E aí? Como vamos? É... Por mim eu bato de Tapulele esse turno. Põe a dama na Tapulele e bato. E depois eu subo aqui de Espeon. Ó. E mato ele matando o Eevee. Não. Só que você faz. Ah. Recua. Recua e sobe a Tapulele. Recuei e subi a Tapulele. Ah. Liga a energia na Lele e dá o GX. Entendi. Porque senão ele consegue não cotear o Drampal. E só? Só. Tá bom. Cara, Nine in the way o GX virou o novo Tauro GX. Eu tenho medo demais de bater nesse bicho. Esse GX é muito absurdo. Lá vamos nós. E vai devolver o dano inteiro. Ele vai bater 50 no Drampa. Pronto. É o nosso turno e a gente tá na mesma situação. Desce o Drampish. Dá ventilador na float do grabador. Na do... É. Do Lachos. E daí? Faltou a energia da Lele. Então recua e bate o Jaspion. Pra deixar confuso. É. Beleza. Beleza. Cara, mas o Indra Marrone, o torneio que ele jogou com isso aí, ele fez top 32, eu acho, né? O Alissa, essa é com o Shining Legend. É uma que ele postou no canal. Não dele, eu acho que é... É o do Derions. É, ele joga do Derions. Ele é de Ohio, né? Ele joga lá com o Mike, né? Com o Eiji, Schumacher. Ele é dessa galera aí. Ohio, lá, é dessa turma de Ohio. Do Pokémon. Eu vi também esse rolê. É a parte competitiva do Derions. Gente, ele matou o seu Trampish. É. Mas tá suave. Na volta, você quer só matar o Latius dele e deixar ele sem energia? Ele tá ficando sem recurso. Ele tem quantas da bonus card? Ele tem duas e se matar o Latius, ele fica com três, né? Ele fica com três e nenhuma energia em campo. É. Deu ele. Acontece. É, veio tudo o que a gente queria no momento passado, né? Agora a gente vai tomar 120 de graça. Só porque ele achou essa faixa. Do nada. Roubando muito. Faz isso. E aí? Só mata, né? Não, dá tapulele pra... Gusma. Ele tem quantos itens, os cards? Não, tá o suficiente. Um, dois, três, os mesmos sete. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. É. Isso mesmo. Não precisa do negócio mais, da faixa mais. Então é só energia aí, Gusma. Um, dois, três, oito. Um Guzman ganhou É, mas Paciência, né Tem um no deck Ele tem um no deck só? Essa lista? Essa lista vai Já usou Ele já usou, tem um aqui na pilha de descarte Mas às vezes não é a lista do Andrew Marrone, né Pô, às vezes é De outra turminha Ah não, a do Andrew Marrone não vai atar pouco É, a gente não consegue ganhar no próximo turno E ele consegue ganhar Não tem o que fazer A gente já usou o GX Cara, só se a gente topdecar um Guzman Guzman a gente ganha Ô Lele Não, o Lele tem duas Só o Guzman Ele tem quantas Lele aí? Ah, é só uma Será que tem outro no deck? O outro Acho que ele vai buscar o Guzman aí, hein Cara, a gente tem 13 cartas no deck Só o Guzman pra gente ganhar aqui, viu Só no topdeck Não, 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 não A gente pode ir Não, não adianta Não adianta Ia falar pra gente desevoluir Mas não tem ele Tem o Guzman É isso aí Foi bonito Foi, foi intenso Foi E a gente perde pro descer do Ai Vai? Não, ele tá com três prêmios É verdade Eu sempre esqueço de olhar isso Dramática, hein Ele pegou uns 30 aonde? No Garbodor? No Garbodor 30... Ah, não Sobe o... Você tem 90 de vida com o Drampa Ou 90 de vida com o Garbodor? Tanto faz Sobe o Drampa Nossa, que roubado, mano Veio Ganhamos Acabou Mano, a gente topdeckou o Guzman Não tô acreditando, mano Que bizarro foi essa gameplay Caramba, mano Tinha 13 cartas agora, hein Tava mais difícil Mandar uma bela jogada aqui Que ele tá desanimado Sobrou dano É isso aí, Leandrinho 4-0 Tamo de boa, né? Foi suave 970 Quase 1k de dano Parece que a gente completou esse bagulho aqui E a gente foi pra escala de 3 aqui De estrelinha no verso Coisa que eu nunca fiz na vida E eu ganhei um poderoso Stilek Exex Valeu, Leandrinho Olha só, mano Olha só Tô perigando ganhar uma poderosa Skyla Aqui depois também Olha só Faz tempo que eu não chego nessa terceira escalinha aqui O que que tá vendendo na loja, hein? Tem algum negócio com 700? Algum sleeve bonito? Ó, esse aqui é bonito Mas eu já comprei Acho que é isso, né? É, vou esperar coisas mais bonitas Esse sleeve do Trevenant aqui já foi, né? Foi a época do Trevenant Época de Rafael Solto Top 4 mundial Agora não é mais Não tá na época mais Leandrinho E aí? Foi show? Foi suave? O senhor curtiu? Tamo junto? Curti Tamo junto Fizemos 4-0 aí no negócio Ganhou um pouquinho na sorte? Talvez Mas a gente também ganhou Faz parte, né? Fizemos 4-0 Agora é não fazer o 4-1-1, né? Igual aconteceu lá no Tornado Mas o outro foi 3-1-1, né? Na verdade Não Foi 4-1-1? Do regional foi 4-1 Então foi show de bola É isso aí Leandrinho, muito obrigado Agradecer também o pessoal da Bazar de Bagdad Tamo junto, galera Quando for pra alguém vir aqui Aparecer um deck test Tamo junto Vamos passando todo mundo Leandrinho, espero que você tenha gostado Espero que as outras pessoas também tenham gostado Tenham aprendido um pouco Esse deck tava meio que desatualizado aqui no canal Agora tá uma versão mais atualizada E é muito forte mesmo Realmente Essa lista, se não me engano É a lista do Modesto, não é? Também, Leandrinho? Então é a lista do Modesto Então, tipo, sabe? Tá aí o Leandrinho A gente fez 4-0 Se fosse com o Gabriel Modesto A gente tinha perdido todas Então, vocês pegarem a lista do Modesto E ainda teve um jogador melhor Que é o Leandrinho Pronto, deu tudo certo Ficou tudo em casa Gente, espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brawlfish Faz um Brawlfish aí, Leandrinho Tamo junto, galera Valeu demais Brawlfish dos Brothers Woo! Tchau Tchau